Aqui, olha, a gente acompanha, olha, o filho se entregando para a polícia militar porque o pai ia ser preso. O pai ia ser preso, a polícia recebeu uma denúncia de trafo de drogas no Planalto, quando entrou na casa só tinha o pai. O pai disse, pode entrar, as drogas estão aqui, só que como só havia o pai e as drogas eram do filho, o pai iria responder. O pai ligou para o filho, disse, venha porque senão eu vou ser preso. E agora, aqui na Avenida Prudente de Moraes, ele se entrega à polícia militar, que agora o pai, visivelmente emocionado, segue com o filho para a Central do Flagrantes.